Bom, vou mostrar pra vocês como que tá os postos. A fila já inicia aqui, ó. Aqui no posto da Cariobinha, ó. A fila se dobra pra cá. Dá uma olhada como que isso tá. Dá uma olhada, o pessoal fica na fila. Esperando o conselho. Né? Olha lá. Olha lá, vendei até prova. Ai, a fila. Ai, que fila bonita. Dá uma olhada na fila. Dá uma olhada na fila. Olha lá. Apaixou-se. Olha lá. O pessoal fica na fila aqui, ó. Olha aquele burro, ó. A Cariobinha, ó. Desde manhã, eu tô aglomerado aqui, fazendo fila. Um galão. Olha lá. O pessoal fica em galão. E aí continua, ó. O posto tá lá do outro lado. Entendeu, né? Aqui, ó. Aqui é o fim da outra fila. Que inicia aqui, ó. Eu acho que é só o alto que tá sendo abastecido. Eu não sei. Vou passar a imprensa. Não sei se ainda tá trabalhando. Né? A abastecida continua aqui, ó. Aqui. Dobra a direita. E aí vai. O pessoal dá um passo. Olha lá. Olha como está. Dá uma olhada na fila. Aí, garção. Vem abastecer aqui. Pega a fila. Aí. O pulo. Pujão, cabeça de mamão. E aí, tal. O pessoal tá tudo na fila. Esperando o combustível chegar. Volta. Volta o Lula. Solta o Lula. Que a gasolina chega. Olha lá. E aqui é o posto que eu falei, ó. Vou dar uma olhada na fila. Não sei se está. Abastecimento, né? Olha lá. O caminhão chegou. Ih, chegou vazio. Solta o Lula que o álcool chega. Olha lá, gente. Daqui um pouquinho vai se iniciar o abastecimento. Se o Deus quiser daqui uma semana, todo mundo tem arco no tanto. Menos eu. Deu pra semana. Noção do que está acontecendo neste posto. É isso aí. Fazendo o registro.